Eu adoro um jornal! Comade, eu não perco um jornal! Meu sonho é deitar naquela bancada de William Bonner, me chamar de mulher do tempo e me jogar na bancada, a gente passar a noite fazendo o quê? Um prantão! Ai, Tete, te amo! Oi, Dina, mas esse jornal que eu tô fazendo é um jornal impresso. É pra eu divulgar os babados locais, as personalidades do bairro. Só que eu ainda tô pensando no nome. O que vocês preferem? Gazeta da Treta ou Diário do Futrico? Ah, eu acho os dois bem legais, viu? Posso ter uma coluna falando de psicologia. Adoro! Ih, comade, que... Ah, o povo gosta de fofoca. A vizinha aqui de perto, sabe quem é a vizinha que mora naquela casa branca? Ela pegou um gambá, mas ela achava que era o quê? Que era um gatinho. Ela só descobriu que era um gambá depois de dar banho nele 21 vezes. Aí que era pra acabar. Aí, Dina, tu daria uma ótima colunista de fofoca, sabia? Ah, não. Eu gosto de ir pra sair no jornal se eu for sair na capa. Com aquele biquíni cavadinho aqui, ó. Na capa. Mas pra você vir na capa tem que ter um motivo especial, né? Senão é nepotismo. Olha aqui, comade. Eu tô te tratando bem, tá me entendendo? Eu te trato bem, nunca te faltei com respeito. Eu não aceito que você ficar me xingando de nepotismo. Eu não sou nepotista, não. Turma, D, nepotismo é quando alguém que tem muito poder favorece a própria família, entendeu? Isso mesmo. Aqui não tem nada de nepotismo, não, Dinda. Além do mais, a minha capa já tá separada, assim, por uma notícia bombástica. Eu quero uma reportagem de jornalismo investigativo. Eu quero dar um grande furo. Isso sim é falta de respeito. Botar o furo logo na capa do jornal. Isso é falta de respeito. O furo você tem que dar o quê? Pra uma pessoa que merece. Gente, eu tô obcecada por um caso que tá gerando o maior buchicho lá no bairro. Quem pintou o saco do Leão do Meyer? De novo pintaram o saco da estátua do Leão do Meyer? Que que é isso, gente? Pode acreditar isso na invenção dos rodeiristas, não, tá? Tem alguém que pinta o saco do Leão do Meyer todo ano e ninguém descobre quem é. Eu tô aqui tentando investigar, mas eu não achei nenhuma pista ainda. Você é palhaçada, conversa fiada. Já não fez o Leão? Pra que que vai gastar a massinha fazendo saco, gente? Aqui, comadinha, falando em saco, eu tô olhando aqui nos saquinhos de doce, não tem Maria Mole em nenhum deles. Não tem o quê, comadinha? Maria Mole. Não. Não tem o quê? Não tem Maria Mole. Não, comadinha. Comadinha, isso não é possível, comadinha. Não tem como fazer Corme Damião sem peitinho de moça, peru de velho, cocô de rato e Maria Mole. Maria Mole não tem como! Ah, Teresinha, eu queria falar com você mesmo. Toda Maria Mole que você encomendou pra São Cosme de São Damião sumiu. Sério, você é o cara que você é devoto de Jesus? Então você ajoelha e começa a falar com ele pra ele te receber bem no céu, porque eu vou te mandar, pá, lá. Não. Mas se for no Cô, calma, eu quero saber. Cadê meus sacos de Maria Mole? Calma, calma, calma. Eu sei, eu tava lá tomando conta e de repente ele escafedeu. Fedeu? Essa história é mal contada, que sumiu minhas Maria Mole. Olha, agora que eu não tô entendendo que ela sumiu outro por causa do que que tu tá me contando hoje. É, por causa de quê? É, porque tava todo mundo dormindo na pensão, né? Ah. Teresinha tava lá, igual uma princesa. Mentira. Mentira, eu tava morrendo de medo. Tava com medo por quê, merda? Tava com medo porque eu tava lá prestando atenção lá. Tava tudo direitinho. Aí eu saí um pouquinho, aí o tal do Kevin foi no banheiro e... Eu não tô entendendo porque que chamou Kevin. Eu não mandei chamar Kevin. Eu não combinei nada com Kevin. Eu combinei contigo. Aí o que que é? A nova dupla, Cosme Damião. Fica calma, Tete. Porque olha só, tem tanto doce aqui que a Maria Mole nem vai fazer falta. Vai. Porque eu sei que vai. Porque eu sei que ela não tá aí, vai fazer falta pra mim. Eu quero saber quem é que pegou a minha Maria Mole. Gente, vocês acabaram de me dar uma ideia incrível pra mim a capa do jornal. Um mistério. O Roubo da Maria Mole. Caraca! Essa menina que tá vestida de marca-texto tem jornal, é? Eu tenho. Ele tá em um processo de criação, assim, né? Mas assim, eu ainda não sei muito bem o nome dele, mas eu tô pensando em barraco popular. Olha só, não é brincadeira, não. Eu sempre quis ser capa do jornal. Imagina, Zélio, o caminhoneiro mais sexy do Brasil. Vai. Vai sair na capacinha. Mas sabe qual vai ser a manchete? Homem sai do meia direto pra lua com chute na bunda. Eu quero a minha Maria Mole. Sério, eu quero a minha Maria Mole. Eu quero quebrô��ản eu a palha madeira. Vamos lá. Eu quero quebrôarnaいます!